Recentemente eu fiz esse vídeo aqui, onde eu mostro pra vocês como vocês fazem a instalação do HelloMob, que é um plugin de marcenaria que permite vocês trabalharem com blocos totalmente dinâmicos, sem ter a necessidade de ficar modelando portinha por portinha e cada detalhe da sua marcenaria. E depois disso, muita gente me pediu pra gravar um vídeo fazendo um projeto usando o HelloMob junto com vocês, pra vocês verem como que ele se aplica na prática, até porque é um plugin gratuito e vale muito a pena você utilizar nos seus projetos. Então, antes da gente ir pra tela do computador, já garante que você tá inscrito aqui no canal do Projeto Jovem Arquiteto e clica no joinha pra ficar sempre por dentro dos conteúdos que a gente tá colocando por aqui. Sem mais enrolação, eu já tô aqui com um projeto que eu quero fazer junto com vocês, e aqui vocês vão ver que eu já tenho algumas marcenarias feitas, tudo isso aqui pode também ser feito com o HelloMob, mas eu vou focar aqui na parte da cozinha. Esse projeto aqui foi o que deu vida a essas imagens, tá gente? Então, percebam que a gente vai buscar um resultado pelo menos próximo a isso aqui que vocês estão vendo. Percebam que a gente tem duas portinhas aqui, que a gente tem um espaço pra máquina de lavar louça, mais duas portinhas, uma portinha e aqui um gaveteiro. E, muito importante, isso aqui é uma dúvida que pode surgir. Todas elas têm cava, né? Então, a gente tem cava aqui na parte de cima e nas gavetinhas também, que é uma opção que, em teoria, o HelloMob não dá pra gente, mas a gente vai ver como que a gente faz isso aqui juntos, porque vocês conseguem fazer qualquer coisa utilizando o HelloMob, beleza? Então, vamos começar. Eu vou abrir o HelloMob, e logo que eu abrir, aqui no meu ele já vai estar logado, né? Percebam que ele fez o login automaticamente. Se você não tiver, é só seguir o passo a passo que eu mostrei no vídeo anterior, beleza? Vou deixar linkado aqui também no cardzinho pra vocês conseguirem ver se vocês tiverem alguma dúvida. Vamos começar pelo nosso sóculo. Então, a gente precisa colocar uma base pra fazer aqui os armários que vão na parte de cima. A gente vai vir aqui, ó, nas peças avulsas, e a gente pode pegar a estrutura de rodapé. Pegou aqui, deu um cliquezinho, ele vai vir pra você aqui no eixo, tá? Ó, deixa eu até apagar esse modelo aqui. E vamos pegar o nosso sóculo que já veio pra cá. Beleza, a primeira peça sempre vai vir ali naquele eixo do SketchUp. Posiciona aí onde você quer, e depois você pode fazer aí o movimento de rotação e continuar. Beleza, então a gente tem uma peça aqui, né? Mas a gente precisa adaptar essa peça pro nosso modelo. O que a gente vai usar muito quando a gente estiver usando o HelloMob, galera? As linhas guias, tá? Então, eu vou clicar aqui na letra T pra pegar a ferramenta de trena. E eu posso pegar tanto do fundo quanto daqui da frente, ó. Vou pegar daqui da frente, só que aqui do frente, como ele tá chanfradinho, pode ficar meio complicado. Então, deixa eu tirar a medida dessa bancada pra saber quanto que ela tem, ó. Ela tem 65, então eu vou fazer aqui esse sóculo com 55 do fundo. Então, vírgula 55. Beleza, então o que eu faço agora? Pode trabalhar com a ferramenta de escala, tá? Pega a escala, traz até aqui. Não tá colado no fundo, ó. Então, leva até lá. E aqui na frente a sua referência vai ser a sua linha guia. Prontinho. Aqui, a gente vai levar esse sóculo até essa parede aqui, tá? Aquela estrutura. Então, vamos pegar ela aqui e trazer pra cá. Olha que beleza que a gente trabalhar com blocos dinâmicos, né? Agora a gente vai fazer uma cópia disso aqui. Beleza. Vamos rotacionar. E vamos posicionar aqui, ó. Beleza. Agora, eu vou pegar aqui a ferramenta de escala. Tá difícil de ver ali, né, gente? O que eu sugiro pra vocês é clicar na letra K. Beleza? E aí, você traz pra cá, ó. Beleza. Certinho. Ele ficou meio transpassado aqui, né? Pra você não ter problema. Traz aqui, ó. Bem certinho. Deixa eu tentar pegar por trás. Ó. Que beleza. Então, foi. Já tem esse sóculo posicionado. Só que aqui, ele tem que ficar 10 centímetros recuado, né? Porque aqui, eu tenho que ter o espaço ali pras pessoas sentarem. E eu tenho que ter também aqui o recuo do próprio sóculo. Então, eu vou levar isso aqui 10 centímetros pra trás, tá? Você pode fazer isso aqui de várias formas, tá? Você pode, por exemplo, clicar aqui nesse botãozinho e digitar a medida em centímetros que você quer nele. Então, deixa eu ver aqui quanto que ele tá, ó. Até pra mostrar uma técnica do uso da ferramenta de escala pra vocês. Olha, eu tenho o costume de medir com o lapizinho, mas vamos fazer certinho aqui com vocês, né? Então, vamos pegar aqui. Ó, tem 55. Então, vamos supor que eu quero com 45. Eu posso pegar a ferramenta de escala, clico aqui e digito 45, coloco CM. Beleza? Ele já vai tirar 10 e agora o tamanho daquela peça ali é de 45 centímetros. Aqui, se você quiser, a gente tem que fazer um tampo, né? A gente pode fazer isso com o Relomob também, né? Pra gerar todos os quantitativos e tudo mais. Mas, eu vou fazer aqui, como eu tô fazendo uma coisa pra representação, eu vou fazer usando uma ferramenta de retângulo mesmo, tá? Então, eu clico aqui e vou fazer com a minha ferramentinha de retângulo. Ok. E vou dar um push-pull aqui de vírgula 0,18, que vai ser a espessura dessa chapa. Dou três cliques e crio um grupo. Perfeito, gente. Então, a gente já fez aqui essa parte do sóculo, né? Já temos a base aqui da nossa marcenaria. Agora, a dica que eu dou pra vocês é o seguinte, mantenham a peça selecionada aqui e aí vocês vão puxar as próximas peças, tá? Então, aqui, vamos puxar aquelas duas portinhas, né? Que a gente tem aqui. Deixa eu até ver aqui na imagem com você, ó. Tem duas portinhas aqui. Inclusive, a gente tem um... Esse sóculo, ele vai ter que parar aqui, né? A gente faz isso daqui a pouquinho, então. Vamos pegar aqui outro módulo. Então, abro a biblioteca do HelloMob. Ela já fica aberta aqui embaixo, tá? Se você tiver... Quando você abre pela primeira vez, ela já fica aberta ali pra vocês. Como eu cliquei ali, ele acabou abrindo de novo. E vamos lá pegar o módulo das duas portinhas. Então, percebam que ele é separado por seção, né? Então, eu tenho aqui os aéreos, aéreos basculantes, aéreo em L e aqui eu tenho os balcões. Na parte de balcões, eu vou criar esse aqui, ó. Balcão com duas portas. Dá um cliquezinho. E aí, essa aqui é a novidade agora, né? Ele tá perguntando pra você aonde que você quer colocar. Por quê? Porque eu tô com essa peça aqui selecionada. Então, ele vai colocar, ele vai posicionar ali na cena pra mim em relação àquela peça que já está selecionada. Aonde que eu quero? Eu quero em cima, certo? Então, eu quero em cima disso aqui. Eu posso colocar alinhado por cima e pela frente. Então, eu clico aqui e ele já vai alinhar aqui pra mim. Olha lá. Pedro, e se eu ficar confuso com relação a isso e tudo mais? Não tem problema. Você pode colocar em qualquer lugar e depois só chegar lá e encaixar. Fechou? Então, eu tenho mais um módulo aqui posicionado. Aqui, gente, ó. A gente vai começar a trabalhar com mais algumas opções, tá? E vamos fazer isso aqui bem detalhadinho. Se eu começar a escalonar com esse puxador aqui, acaba que eu vou interferir na dimensão desse módulo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou manter ele aqui selecionado e eu vou abrir aqui a minha janelinha de componentes dinâmicos, que tá bem aqui. No meu caso, ela tá bem aqui. Se no de vocês não tiver habilitado, vocês vêm em visualizar, barra de ferramentas e procura aqui por componentes dinâmicos, certo? Mantenha ela selecionada e clica aqui, ó. Certo? Agora, você só vai trocar aqui, ó. No puxador que tá de alça, você vai deixar sem puxador. Dá um aplicar. Perfeito? Ele já tirou o puxador ali pra gente. E agora, aqui, eu vou fazer colando aqui, tá gente? Na lateral. Se você fosse fazer isso aqui bem, como seria executado mesmo, você teria que ter uma vistinha de acabamento, né? Pra não colar aqui na lateral. Mas, vamos fazer aqui, ó. Puxando até uma dessas laterais. Então, puxa até aqui. E aqui, a gente tá com um probleminha ali na parte de cima da bancada, né? Não vai ter problema. É só pegar essa parte da frente aqui como referência. E vamos trazer aqui, ó. Uns 5 centímetros pra trás da bancada. Então, eu posso trazer. Vamos pegar aqui a ferramentinha de trena. Como eu falei pra vocês, aqui tá meio chato de pegar, né? Porque ela tá arredondada. Então, eu vou só fazer uma linhazinha aqui aqui pra mim. Pegar aqui a trena, ó. E jogar 5 centímetros pra dentro. Então, pode ser até menos, tá? Vamos jogar aqui, vírgula 02. Perfeito. E aí, a gente pega o S de escala. E traz aqui até a nossa linhazinha. Fechou? Aí, você pode até apagar isso aqui agora. Perfeito, gente. Então, ó. A gente já tem essa situação aqui. Mas, tem um detalhe, né? Ó. A gente tem aqui uma máquina de lavar louças. Que me parece de 12 serviços. Porque ela vai até o chão. Então, eu vou ter que fazer um... Eu vou ter que parar esse sóculo aqui antes. E depois continuar com ele. Vou pegar aqui a letra S, ó. Nessa partezinha. Traz até aqui. Perfeito. Não tá perfeito. Então, pega ele aqui. Traz até aqui. Olha a facilidade que é, né, galera? Poxa. Agora, a gente pega aqui a maquinazinha de lavar. E move ele pra dentro do nosso projeto. Beleza, ó. Já tá tendo as dimensões corretas aqui. Fechou. Então, vamos só colar um pouquinho mais aqui, né? Ela tá voando aqui, né? Ah, então. Isso aqui, na verdade, galera, ó. Eu posso até continuar com esse sóculo aqui. Porque me parece que ela não é das maiores, essa máquina de lavar, né? Perfeito. Fica até melhor aqui pra gente, ó. Beleza? Vou levar aqui pra cima. Cola aqui na lateral. Não precisa colar tanto, né? Precisa ter uma área aqui de... Respiro. E leva um pouquinho mais pro fundo. Pra ela alinhar com a sua marcenaria. Perfeito, gente. Tá? Mais um detalhezinho aqui. Feito. Com sucesso. Legal. Óbvio que a gente poderia fazer uma base aqui, né? Mas como não vai aparecer, eu não vou esquentar a cabeça com isso. Certo? Vamos aqui pro próximo módulo, que vai ser... Essa quina. Então, eu posso pegar esse aqui, que é igual... E fazer uma cópia. Daqui pra cá. Vou colocar quase colado aqui no meu... Na minha máquina de lavar louças. Fechou? E vamos escalonar isso aqui, ó. Pega ela aqui. Pra ficar difícil você clicar na letra K. E traz até aqui. Fechou. Depois a gente vai ter que dar uma arrumadinha aqui. Porque a gente vai fazer essa outra quina, né? Ela vai avançar um pouquinho. Então, esse encontro não vai ficar exatamente assim. Perfeito. Agora a gente tem aqui mais uma portinha. Então, a gente precisa do módulo com uma porta. Vamos pegar ele lá no HelloMob. Tá bem aqui, pessoal. Só que eu vou fazer um negócio aqui, ó. Vou selecionar essa peça. E aí sim, eu vou clicar aqui. E eu vou alinhar aqui pela esquerda primeiro, tá? Frente esquerda. E depois eu só reposiciono ela ali dentro. Fechou? Percebam que aqui ela já veio sem o puxador, né? Por que isso? Porque ela mantém as configurações que eu fiz nos últimos módulos que eu puxei. Então, é exatamente isso aqui que a gente precisa. Vamos alinhar ela por aqui, pela frente. E vamos recuar os 3 centímetros que a gente recuou lá no outro. Aqui, vírgula 003. Desculpa, vírgula 03, né? Deixa eu colocar de novo aqui. Vírgula 03. Perfeito. Agora, a gente vai levar até o cantinho ali, ó. Traz até aqui. Percebendo que ali a minha portinha entrou, né? Então, eu vou ter que pegar esse módulo aqui, letra S. Aperta no K, traz pra cá. Pra você não ficar com portas conflitantes. Beleza. Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui em duas partes, pra que a gente tenha ele bem separado no meio mesmo. Então, a gente pode, por exemplo, fazer uma linhazinha guia através daqui. E o midpoint, ele vai estar bem aqui, ó. Eu faço essas linhas guias aqui, que às vezes é até mais fácil do que usar a trema, né? Então, você pode puxar daqui até aqui. Fechou? Pode apagar isso aqui. E agora, a gente vai colocar o módulo das gavetas. Clica nela. Vai no HelloMob. Eu quero essa opção aqui com as gavetas iguais, tá? Então, balcão de gavetas iguais. Clicou. Perceberam que eu estou com esse módulo aqui selecionado? Então, eu posso alinhar ele aqui pela direita e pela frente, ó. E ele já vai vir aqui pra mim. Espera um pouquinho. Perfeito. Já vem bem encaixadinho, né? É só você posicionar aqui, ó. Opa! Chega perto, né? Fechou, galera. Então, a gente já tem aqui tudo colocado. Só confere o fundo, ó. Perceba que ele passou no fundo nos dois módulos que a gente colocou. Seleciona ele aqui. S. E aí, a gente pode levar até o fundo ali daquele tampo que a gente fez. Se vocês quiserem clicar na letra K pra facilitar o processo, vocês conseguem trazer aqui, ó. Mais facinho. Beleza? Aí você tira o K, né? Ou se você quiser entrar ali na mercenaria, aí é com você. Perfeito. Então, eu tenho aqui esses módulos, né? Já posicionados. Se você quiser aprender do zero, do básico até o avançado, como utilizar essa ferramenta e muitas outras de forma profissional, eu sugiro que você dê uma olhadinha no primeiro link aqui da descrição pra conhecer o PJA+, que é a maior plataforma de cursos por assinatura pra arquitetos e estudantes. Ali você vai encontrar todos os cursos que você precisa e o HelloMob é um deles. Além disso, você vai encontrar cursos de SketchUp, Corona, V-Ray, ArchiCAD, Revit, AutoCAD. Tudo que você precisa tá dentro do PJA+. E você consegue ter acesso a todos eles com uma única assinatura. Você não precisa ficar gastando o seu tempo e seu dinheiro em cursos separados por aí, galera. Assina ali uma vez e você já tem acesso a tudo. E ao contrário do que muita gente pode pensar, que por ser uma plataforma ali vão ter cursos básicos, todos os cursos são extremamente aprofundados e você vai ter acesso a mais de 300 horas de conteúdo. A cava é o seguinte, pessoal. A gente vai fazer uma alteração dentro do bloco. Se você clicar, vocês vão ver que eles são blocos que estão bloqueados, né? Então a gente vai entrar aqui. Não esquenta a cabeça com isso. Ó, seleciona aqui as duas portinhas e você vai dar um desbloquear. Depois que você der um desbloquear, você vai dar um desassociar, tá? Já faz isso aqui para os outros. Entra no bloco primeiro, ele vai dar essa mensagem. Aí você clica aqui, desbloquear e depois desassociar. Você vai fazer isso aqui, ó, para todos os módulos, tá? Clica aqui, desbloquear e depois desassociar. Você está desassociando só a portinha. O dentro ali dele continua tudo a mesma coisa, tá? Aqui você pode fazer em todos de uma vez, ó. Clica nesses aqui, dá um desbloquear e depois desassociar. Agora olha que fácil que é. Vamos já começar pelas gavetinhas que estão no ponto aqui, ó. Seleciona as linhas de cima. Opa. Só as linhas de cima, tá? Beleza. E você vai fazer a cópia com a medida que você quer nessa cava. Eu vou usar aqui 2 centímetros. Então joga para baixo aqui, 2 centímetros. E depois você vai jogar para trás isso aqui, ó. Pode ser 1 centímetro e meio. Então, 0,15. E para repetir o push-pull, você vai só dar dois cliques nas outras. Então, ó. Dois cliques. Dois cliques. Dois cliques. Se quiser adicionar mais detalhe ainda, você pode pegar aquela linhazinha que foi feita ali na parte de dentro. Pega todas elas. E aí dá um move para baixo, assim, ó. Tá? Setinha para cima, né? Para pegar no encho azul. E daqui, ó, vírgula 005. Aí você vai fazer aquela cavinha, né? Com o espaço para a pessoa colocar a mão ali e puxar. E é isso, galera, ó. Vou entrar aqui no outro. Não tem problema se der essa mensagem. Só pega a linhazinha de cima. Agora vai ficar até mais fácil, porque a gente já tem aqui a nossa referência. Colocou. Clica aqui. E depois só pega a linha e move aqui. Pode pegar até essa aqui como referência, ó. Perfeito. Mais uma vez. Dá um ok. Clicou. Clicou. Opa, clica certo, né? Clicou. Move, control. Para baixo, vírgula 02. Push, pull. De vírgula 015. Para dentro. E aqui é a mesma coisa. Beleza? E é só dar esse move. Esse move aqui é capricho, né? De... Aí, vírgula 005. Beleza? E, por fim, a gente vai fazer aqui também. Pega as duas linhas. Move, control. Leva aqui para baixo. Joga aqui para trás. Vírgula 015, né? Que a gente está usando. Repete o processo aqui. E dá um move aqui para baixo. Beleza. E aí, se você quiser agora texturizar, se você quiser mudar a cor disso aqui, fica à vontade. Vamos pegar, por exemplo, esse verde. Não está muito bonito esse verde, não, né? Está meio... Pode deixar um verde mais assim. Mas aí você pode jogar ele aqui nessas portinhas, sem problema nenhum. Entra aqui no grupo, seleciona tudo. E aí você só vai fazendo a aplicação, tá? Deixa eu ver se está por fora do grupo. Por fora do grupo também dá. Mas aqui por dentro, se você quiser depois fazer alguma manipulação de texturas ali, né? Você consegue. Beleza? E aqui, ó. Ficou meio para trás essa coisa, né? Vamos jogar um pouquinho mais para frente assim para alinhar melhor. Perfeito, gente. Aí, se for uma de 12 serviços, você leva até o chão. Se for de 8, você deixa assim mesmo. Aí é com você. Tá bom? Mas o fato é que agora você tem muita ferramenta para utilizar, para fazer as suas próximas marcenarias. E olha só. Foi exatamente isso que eu fiz nesse projeto aqui. E não vá embora do vídeo se você ainda não deixou o like, gente. Se você esperou até aqui para saber se você realmente ia gostar do conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas fala isso para a gente através do botãozinho do joinha, porque é só assim que você ajuda o nosso conteúdo a chegar em cada vez mais pessoas. E por esse vídeo, é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.